Agora com o pós-jogo do Flamengo e Internacional de Porto Alegre, 2x0 Flamengo, pelas quartas de finais da Copa Libertadores da América. Estamos aqui com o Cristiano Oliveira, o Matheus Brum e o Roberto Nazário. Oliveira, é o seguinte, a ausência do William Arão para o próximo jogo, você já comentou isso, mas é óbvio que essa posição vai ser ocupada pelo Gerson? Assim, cara, me parece que é tão pacífico como o diretor do Sampaio, é óbvio que vai ocupar o Gerson agora. Eu me preocupo um pouco, cara, com algumas oscilações que a gente está tendo durante o jogo. Hoje a gente viu, pois, já um pouco abaixo do que está acostumado a jogar novamente, mas o William Arão muito bem e participando das transições defensivas e ofensivas. O cara vai fazer falta e, para mim, quem vai entrar é o Gerson. O Gerson não pode sair desse time, cara. Pelo amor de Deus, tem que colocar o nome do Gerson direto nesse time, porque não pode sair. Nazário, enquanto o Matheus for ao banheiro, eu vou perguntar para você, já voltou aí, vou perguntar para você, qual é o próximo passo agora do Flamengo? Poupar os jogadores para o final de semana, time completo, grande passo para conquistar a vaga para a semifinal da Libertadores, né? E aí, Nazário? É, agora a gente está com a seguinte situação. Com essa vantagem, nós podemos perder por um gol de diferença que a gente se classifica. Vamos ver o que o pessoal do DM vai relacionar, rapaziada. Como que vai se comportar a galera, amanhã provavelmente deve ser folga, a galera vai se apresentar depois de amanhã. Então, tem que ver como é que vai acontecer isso. Agora, hoje nós temos um panorama em que a Libertadores, até em função do jogo de hoje, muitas pessoas, eu ouvi isso durante a semana e até na semana passada, a dúvida é do seguinte, ah, o Flamengo ainda não enfrentou um time do nível do Internacional e se passar pelo Internacional, a fórmula do Mister está dando certa. Está aí o resultado. Hoje foi um jogo difícil, um jogo truncado, não jogamos com a sorte, jogamos com eficiência, com calma. O JP, inclusive, falou isso no momento do jogo. O Flamengo fez o primeiro gol com 30 minutos, teve paciência, tocou a bola, insistiu, jogou de um lado, jogou de outro. O Gerson começou pela esquerda, aí nas duas primeiras jogadas, estava meio isolado. Começou, aí trocou com o Everton Ribeiro, começou a cair na direita e o Flamengo hoje foi construtivo, foi paciente, foi resiliente e o resultado chegou. Me parece que o resultado é uma grande vantagem, não tem nada a ganhar, mas a gente está com uma vantagem muito preciosa na mão. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao chip. dependendo do relatório da galera, a gente vai ter que ir, né? Agora, eu acho que a galera foi bem, Felipe e Luiz tem que jogar. Se tiver que segurar alguém, acho que aí umas duas, três peças no máximo, o restante do time titular, para a gente botar a liga de vez e vamos que vamos. Eu vou perguntar para vocês o bola cheia, o bola murcha, já já, mas antes eu vou mandar um abraço aqui para a galera e pedir para a galera que está chegando aqui, chega deixando o like, se inscreva aqui no canal, marque o sininho de notificação e ajude essa família a crescer. Batemos todos os recordes hoje e a TV Coluna do Flá está aqui todos os dias, o Coluna do Flá está aqui todos os dias, trazendo informação, tem as lives, tem o resenha diretamente dos estúdios da Coluna do Flá, tem o Opinião, tem o Mesa Tástica, tem tudo que você pode encontrar sobre o Flamengo, você encontra aqui no Coluna do Flá e a gente está junto com o Coluna do Flá.com, o maior site disparado de cobertura do Flamengo, temos repórteres exclusivos 24 horas. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, marque o sininho de notificação, um abraço para a galera que está acompanhando aqui com a gente, o Itamar Santos que perdeu o chinelo dele na comemoração, o Lucas K, o Ney Rafael, Tailanes Tavares, Gracileide Univeira, Lucas K, Reginaldo Neres, Marcelo Catayama que está sempre aqui com a gente, grande Marcel Catayama, abraço para você Jorginho Jesus, Tailane Tavares, que mais Miguel Rocha, Bruno de Matos, uma galera chegando aqui, o Rodrigo Antunes está por aqui também, Lilian Aguiar mandando beijo, beijo para você, Isaac Cardoso está sempre aqui com a gente também, Vitor Ávila, Fábio Passos que é membro do clube, o Ryan, Ian, Ian, aí é complicado, né? Ryan que esteve aqui com a gente, estou brincando, o Ian Souza que está aqui com a gente também, grande parceiro nosso, participou inclusive aqui de um dos nossos debates, o Isaac Alves, o Bruninho, o Will Gamer, Jefferson Cavalcante, Lucas K, Samuel Fonseca, Renato Garlhoz, Patrick Lopes, Felipe Torres, Lilian Aguiar, Tamara Barbosa, Matheus Castro, Bruce Williams, Jailton Marques, Darley Silva, todo mundo chegando, deixando o like, se inscreva no canal, e aí Oliveira? Bola de teia! Posso mandar um salve antes? Mande, mande seu salve. Queria mandar um salve para toda essa entizada que está perdendo seu tempo aí, torcendo contra Flamengo, que maravilha vocês torcendo e dando audiência para o Mengão, vocês gostaram do Mengão? Eu gostei muito mais que vocês, cara, minha bola cheia não poderia ser diferente, não poderia... Aí, um abraço também para o seu Abel Braga, hein? Torça mais para o Inter que está dando sorte. E aí? Rapaz, foi tanta emoção que caiu a live, é tanta emoção do Oliveira que caiu a live, vamos lá, bola cheia, Bruno Henrique não tem como, né cara, acho que é inegável do Bruno Henrique, mas eu faço menção honrosa para o Felipe Luiz. Então, bola cheia para Bruno Henrique, a cara do Oliveira aí que ficou travada... Rapaz, gente, aproveita, façam várias figurinhas, vários memes, vários estudos e mandem para a gente também, detalhe importante. Já fiz aqui, já está marcado. Nazário, bola cheia! Cara, bola cheia, Bruno Henrique, dono do jogo, pode dar a chave da gávea para ele, vou plagiar o meu amigo Bruno, menção honrosa a Gerson, que entrou e deu uma cara nova para o time, deu liga no meio de campo, conseguiu fazer ligação do meio para o ataque. Uma menção honrosa também, eu queria fazer para o Felipe Luiz e para o Coediar no segundo tempo, voltou no segundo tempo e foi o Coediar que a gente conhece, melhorou, o primeiro tempo estava irreconhecível, o Arrascaeta saiu, mas saiu em função do problema que ele teve, eu até comentei no intervalo que se tivesse que tirar, tiraria o Coediar. Agora, o Flamengo está jogando e aí o Kika vai concordar comigo, que ele lembra que quando a gente não ganhava na bola, a gente ganhava na raça na década de 80 e o Flamengo está com essa personalidade, você vê que os caras estão se entregando dentro de campo, você vê os caras gritando, você vê os caras indignados com alguns lances, Rodrigo Romito Caio, Romito Caio, vou plagiar o JP, vai chegar em casa, vai tirar do bolso a chave do carro, vai tirar o celular e vai tirar o Guerreiro. Jogou muito, anulou o gringo, sensacional. Oliveira, foi o BH aí o seu Homem do Jogo, né ou não? Foi o BH, cara, eu acabei vascando aqui que eu esbarrei no mundo, esbarrei no mundo aqui de tanta emoção, cara. O BH foi o meu bola cheia e o Gerson foi uma menção honrosa, mas o meu bola cheia foi o BH. Beleza. Olha só, antes da gente entrar no bola murcha, que hoje vai ser difícil, acho que o time jogou bem, individualmente o time jogou bem, quero fazer alguns comentários. O primeiro tempo, a parte ofensiva do Flamengo, até no segundo tempo não funcionou muito bem, o que funcionou foi a individualidade ali do Bruno Henrique. Agora, a gente tinha medo aqui, a gente falou no pré-jogo, a gente tinha um receio da defesa do Flamengo, com o Rodrigo Caio voltando, sem ter jogado com o Mari. A defesa hoje, anote aí, Oliveira, inexpugnável a defesa do Flamengo hoje, hein? Já tá anotado aqui no... Tá anotando aqui no... Que é, coluna é só cultura, cara, é só cultura. É só palavra nova pro elenco. Intransponível, impassável, pronto, pra deixar aí pra galera. Defesa do Flamengo hoje foi espetacular, hein? Ou não? Foi, foi. Foi sensacional. Assim, tirando... No final, no final do jogo, eu senti que a galera tava querendo aquela entregada na paçoca, no final do jogo ali, mas eu entendo que era aquela coisa do 2x0, vamos acabar, tem que acabar, que não sei o quê, o Mari quase, né, deu aquela entregadinha, aquela entregadinha de paçoca no final. Ô, Nazário, como é que é paçoca em espanhol? É paçueca. Paçueca, ele quase... E tem mais um detalhe. Eu comia... Eu me gusta muito comendo na paçoca. Eu comia muito em Madrid. E tem mais um detalhe. O Mari, juntamente com o Romito Caio, jogaram apenas 14 minutos, que aí o Rodrigo, o Romito Caio, se machucou, e aí começou a jogar com o Túlia. E os dois hoje... Porra, Melzinho na chupeta. Nazário tá com essa cara de... Com essa cara de cubano, que fala espanhol, mas nasceu na paraíba. Fala espanhol? Calma aí, calma aí. Não, não fala espanhol, não, velho. Eu sou de falar na saia. Na moral, na moral, sério. Se isso aí é espanhol, eu quero saber qual cursinho que o Nazário foi, porque eu vou denunciar pro Procon, velho, porque, na moral, não tem jeito. Mas aqui, voltando, eu acho que o Mari no final, assim, eu acho que foi mais individual do que a questão de dupla, aquela matada errada, aquela matada de canela, a laça em moledo, que ele tentou fazer no final do jogo. E isso aí complicou um pouquinho, né? E já deu pra perceber que baixou aquela adrenalina do primeiro gol, depois a galera foi pro abafo pro segundo, e aí depois deu aquela relaxada, o time começou a sofrer um pouco mais com os ataques do Internacional. O que o Internacional atacou mesmo foi nos 10 minutos, 10, 15 minutos, finais do jogo, que é depois do segundo gol do Bruno Henrique. Mas, assim, a dupla de vaga foi muito bem. O Rodrigo Caio jogou demais, demais, demais. Mas, assim, é aquela coisa, os jogadores do Flamengo, que eram cotados pra seleção, né, que sempre se fala que pode jogar pela seleção e tal. Todos eles, todos eles, assim, aproveitaram muito bem a oportunidade do Tite estar no estádio e mostrar o seu valor. Todos, todos eles que podem ser selecionáveis, todos eles mostraram que podem, sim, ser convocados pelo Tite. Olha só, temos um super... Desculpa, Pedro! Calma aí, rapaz. Calma. Tem um superchat aqui do Tadeu II, que diz o seguinte, o Tadeu II, que também é antigo aqui no canal. Obrigado, Tadeu. É só colocar um zagueiro chamado Rodrigo, entre parênteses, Caio, do outro lado que o Guerreiro não faz nada. O Guerreiro hoje realmente não fez nada. O Mari, só um comentário, o Mari quase deu duas entregadas, né? Uma no comecinho, num recuo bizonho, né, cara? Isso, ali o Diego Alves estava esperto. O Diego Alves estava esperto pra caramba naquele lance. Porque aquilo ali foi, cara, foi entregado. Aquilo foi entregado ali pra sueca, né? Entregado de pa sueca. É, porque eu pensei que isso fosse paçoquita, né? Mas tá tranquilo. Mas... Pode ser da Argentina, pode ser... O Nazário aprendeu espanhol no sul da Espanha, na região lá da Andaluzia, né? Eu tenho uma caça lá por lá, uma caça, uma caçita. Rapaz, na verdade, na verdade, na verdade, o Nazário aprendeu esse espanhol mequetrefe dele vendo a Praça é Nossa com o cara que imita o Cabrito Teves. Entendeu? É igualzinho o sotaque. Pode confessar, Nazário. Confessa que você foi fazer um teste na Praça é Nossa e foi reprovado. É, aquela frase lá, pergunta, fui eu que... eu tinha que falar, mas eu fui reprovado nessa parte. Quando eu falava, lá, pergunta, aí ele falava assim, tanta produção para absolutamente nada. Obrigado, Nazário. Obrigado por derrubar a nossa live aqui, ó. Então, abraço aqui pro Silas Arcos, Arthur Guilherme, Igor Corrêa, Silvio Ramalho, Silver Gold 13, o James Leal que tá sempre aqui com a gente. Obrigado, parceiro, pela sua participação. Raksha YP, a Tailane Tavares tá pedindo um salve aqui faz um tempão, tá aqui o seu salve, o Renato Garlhoz que tá sempre aqui com a gente e a Josiane Resistência tá gritando aqui, tá bem, Arão? Tá bem, Arão? Um beijo aqui pela Josiane que já é tradicional. Lilian Aguiar e o... o que mais? Rafael Medeiros, todo mundo chegando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Outro comentário que eu gostaria de fazer é o tá bem, Arão? Aqui que mencionou a nossa querida Josiane Resistência, né? O Arão tá bem, né? É fato, né? O Kika... O Kika... Antes da... Pode ir rapidinho, só pra dar um... só pra gente poder iniciar esse assunto, Arão. Tô pegando aqui as estatísticas de desarme. Sete do Felipe Luiz foi o principal desarmeiro, entre aspas, dessa partida. É o quê? O Willian Arão desarmeiro. Rapaz... Ele joga ali na volância, né? Ou na laterância, né? Na laterância. Na laterância. Na laterância. Na laterância, esquerdância. Entendeu? É o jogador parceiro do armeiro, né? Desarmeiro. É, exatamente. E seis e seis desarmes pro Willian Arão. Então, excelente. Mas olha só, o Felipe Luiz, eu quero que vocês comentem isso aí, o Felipe Luiz melhorou no segundo tempo porque o meio-campo do Flamengo começou a se movimentar mais, né? O meio-campo do Flamengo estava muito estático e começou a melhorar bastante no segundo tempo, muito possivelmente pela entrada do Gerson. Tô ficando maluco. Não. O Gerson deu a possibilidade ao meio de campo, cara. Tá ficando, não. Ele começou a dar liga ali. O Gerson entrou no jogo, mudou o jogo. Ainda sobre o Felipe Luiz, cara, ele melhorou bastante. Era um dos nossos essas temerosidades. A gente tinha muito medo que ele fosse jogar contra o lateral mais rápido, tudo, que o Inter fosse criar nas costas dele, mas não foi o que vimos. Ele mostrou ser um jogador seguro e principalmente um cara que ajudou muito a gente a não tomar a bola nas costas. Talvez o lado direito do Flamengo tenha tido um pouco mais de trabalho. Exceto as bolas do Maria, eu acho que a gente não tomou sufoco. O Nico Lopes foi chutar uma bola aos 40 lá no segundo tempo. A gente não teve muita dificuldade. Agora, o meio de campo do Flamengo se movimentou justo por conta disso que o Nazário citou. O Gerson entrou e fez os jogadores de Flamengo rodarem de posição. Aí você encontrava o Everton Ribeiro às vezes lá na direita, triangulando, o Felipe Luiz lá pelo meio, fazendo as jogadas e colocando essas bolas ali para o Gabriel, que chegava às vezes e fazia um pivô. Foi exatamente numa dessas jogadas que saiu o gol do Bruno Henrique, o segundo gol, e o primeiro gol foi uma transação rápida do Bruno Henrique com o Everton Ribeiro. Então, o Gerson mudou o jogo. O primeiro gol dá para dar meio gol para o Gerson ou não dá não, cara? Dá, dá sim. Porque ele foi muito frio. Porque muitos jogadores ali, o que teria feito? Teria fechado o olho e dado o bicão. Muitos jogadores teriam feito isso. Ele teve a frieza de perceber o Bruno Henrique e deu o tapinho. E deu o tapinho e o Bruno Henrique conseguiu também com muita tranquilidade colocar a bola para o fundo do gol. Ali o Gerson, na verdade assim, cara, o Gerson jogou demais, entendeu? Tem um superchat aqui, Kika, vou te cortar aqui, do Gabriel Figueiredo. Galera, manda um alô aqui para Portugal. Estou com o meu amor, Miguel, meu filho, às quatro da matina. Tamo junto, Gabriel, tamo junto, Miguel. Fuso horário não ajuda muito para quem está na Europa com os jogos aqui no Brasil, mas a gente conseguiu, irmão. Valeu a pena, pelo menos, vai dormir ou virar, não sei como é que vai estar a sua vida aí, mais tranquilo, mais feliz com essa vitória do Flamengo. Continua acompanhando a gente aqui no Coluna. Voltando ao Gerson, pô, teve uma enfiada de bola que ele deu no, se eu não me engano, não, no lance que o Gabigol fura, pô, a virada de bola que ele dá para o Bruno Henrique, uma coisa espetacular, assim, sabe? Dá o tapa certinho, já cai no jeito para o Bruno Henrique dominar, e se o Gabigol faz aquele gol ali, aí eu acho que já estava, assim, 90% da classificação encaminhada. agora uma coisa também que a gente tem que ressaltar é o seguinte, no primeiro gol, a movimentação do Gabigol foi sensacional, que ele dá a bola para o Bruno Henrique e puxa a marcação para a esquerda. Um marcador foi junto com ele, o Bruno Henrique fez a virada e virou e bateu. Agora, olha só, para ficar maneiro aqui, alguns destaques individuais, mais finalizações, Bruno Henrique, cinco, mais roubadas de bola, Coediar, seis, mais desarmes, nós não ganhamos, agora, mais passes errados, a Rascaeta saiu no primeiro tempo e foi o cara que mais errou, a Rascaeta realmente não estava bem hoje. Não estava, estava certeza que, além de não estar bem, que acontece, ele não estava participando das jogadas como ele participa normalmente, ele estava muito omisso, certamente estava... Na verdade, o lado esquerdo do Flamengo no primeiro tempo foi bem ruim, que o lado esquerdo, nem o Felipe Luiz, nem o Rascaeta jogaram bem no primeiro tempo. Acho que tudo culminou na virose que ele estava sentindo, realmente não era blefe, ele podia estar sentindo e estava bem mal. Agora, o Gerson fez tudo que os meios do Flamengo não fizeram no primeiro tempo e ele fez no segundo. Ele segurou a bola, ele cadenciou, ele armou as jogadas, ele lançou, ele virou as bolas, porque no primeiro tempo o Flamengo era muito óbvio, girava as jogadas, mas não agredia o Internacional. E no segundo tempo a gente teve o Gerson que entrou e mudou esse panorama, virou as bolas, lançou, participou, fez um contra um, porque precisava de um meio que enfrentasse, um monte de gente sem confiança e tal, e quando o Gerson entrou parece que mudou, o ânimo da galera foi lá para cima e o Flamengo foi o Flamengo que a gente está acostumado. E mais um dado importante, o Flamengo está fazendo uma blitz maravilhosa, meter um gol depois do outro. E um detalhe muito importante, rapidinho, Bruno, deixa eu só falar isso aqui porque senão eu vou esquecer, eu estou com idade, um detalhe importante é que você... Não, a idade tem você, não é você que tem idade, não. Um detalhe importante que você via é que eles estavam fazendo o seguinte, eles marcavam o jogador do Flamengo e tinha sempre um na sobra, o que estava dificultando. No segundo tempo, o Gerson chegou, arrumou ali a meiuca, começou a organizar o botiquim e aí os caras se perderam e acabou. E sentiram... Ô Nazário, no primeiro tempo, o Inter estava marcando a linha de quatro, né, na zaga, aí eles tinham um jogador mais à frente, que às vezes era o Patrick, às vezes era o Lindoso, que revezava, e aí eles tinham uma outra linha de quatro e o Guerreiro sozinho na frente, cara. Tipo assim, estava de fato muito difícil. Por quê? Porque esse jogador entre as duas linhas, ele dificultava alguma progressão, tipo o Everton Ribeiro ir pra cima, o Willian Arão, por exemplo, atacar o espaço. Muita gente falou assim, ah, o Willian Arão tá jogando mais na defesa e tudo mais. Mas não tinha como, porque ele não tinha o espaço pra ele poder avançar e se ele tenta avançar, o Flamengo perde a bola, o Flamengo acaba, o Flamengo acabava tomando contra-ataque, que aí deixava só o Cuejá, só ia ter o Cuejá pra poder defender junto com os zagueiros. Então assim, estava muito difícil. Por isso que eu falo que nos dois gols do Flamengo, o Flamengo soube aproveitar o momento que a marcação do índio não estava arrumada e conseguiu colocar a bola entre essas linhas nesse espaço que não tinha ao longo do jogo pra poder fazer o gol. E antes de passar pra você, Kika, mandar um salve pra Minas, o superchat do Inácio Neto, um salve pra Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, um abraço pra Uberlândia, pra Beraba, pra todo o Triângulo Mineiro e toda a Minas Gerais. Na outra semana eu tô aí pra dar uma aprontada lá em Juiz de Fora. Vai, Kika. O Nazário acertou, hein? 2x0, hein? Eu também apostei. O que que eu também apostei? Mentira, que tu apostou 3x0 o velho Demen? Não, não. Eu apostou 3x0. Não, rapaz. Eu no intervalo falei 2x0. O Nazário foi 2x0. Ah, foi o Antunes que falou 3x0. Desculpa, Nazário. Foi mal. Nazário, aí. Tá vendo? É, você vê que o Alzheimer é contagioso. Vamos lá. A distância. Abraço pra Giovanni Valori, Johan Marcelo, Renato Garlhoz, Vítor Adriano, Josiane Resistência, NBA Silva, Maxon Araújo, que tá tendo um orgasmo lá em Vancouver. Será que é por causa do jogo? Enfim, vamos lá. Natan Suárez, o horário, Kika. Pô, mais de meia-noite já. 5x0. 5x0. Mais de meia-noite aí, né? Aqui ainda não, né, querido? Bom, aqui é meio-dia, né? Que são 3 da tarde ainda. Vamos lá. Pedro Alves, Maiara Vitória, Silas Arcos. Faltou a gente comentar, a gente tem que comentar o Bola Muxa, né? E eu vou começar aí com o Cristiano Oliveira, né? Cristiano Oliveira, teve algum Bola Muxa? Não, cara. Na minha opinião, o elenco todo jogou bem. Os 11 foram competentes nessas funções. sempre o Arrascaeta que eu achei bem abaixo e o Cueja também bem abaixo. Mas o restante foi bem homogêneo e o time se portou bem. Foi um time de libertadores. Não vai ter bola... Você vai ser esse bunda mole e você não vai dar... Você tem que... Não, não é assim que funciona essa parada. Eu sei que você é novato aqui no canal, cara, mas você tem que dar um Bola Muxa assim que a banda toca, cara. Bola Muxa. Você tem medo de ser xingado aqui, cara. Ah, é? Não, vou falar então, para mim foi o Cueja. Ah, garoto! Vamos lá, podem xingar aí. Bruno! Arrasca aí. Deixa eu só falar porquê que foi para mim. Ah, e começou. Não, vou justificar. Vou justificar o... Justifique por quê? Para mim ele já está com a cabeça lá fora. Parece que alguns... Não tem proposta para ele, né? Ele está lá... Parece que algumas paradas que ele está voando, assim, no primeiro tempo tinha algumas bolas que ele estava simplesmente brisando, assim, tipo, ah, meu Deus, onde está a bola? E o segundo tempo melhorou, mas... Enfim, olha só. Está mal, Cueja. Está mal, Cueja. É, recebemos aí um superchat aí do Morgan Alecrim. Inacreditável. Arão acertando o cruzamento, tendo visão de jogo, quase coloca Bruno Henrique na cara. Realmente, está bem, Arão. Abraço para o Clube do Vinho. Obrigado, Morgan. Clube do Vinho. É... Bola... Vamos perguntar aqui para a galera do chat quem que eles acham que foi o Bola Murcha. Então, deixa o seu palpite aí para o Bola Murcha. O Márcio Santana já, inclusive, colocou aqui o Cueja. E o Elton Gomes colocou o Arrascaeta. Vamos colocando aqui e vou perguntar para o Bruno, para o Bruno não se alongar muito, só cravar aí o Bola Murcha e explicar rapidamente quem que é o Bola Murcha do Bruno aí. É, você falou que o Alzheimer pega e está cruzando o continente, que eu já falei. Arrascaeta. Ah, que eu não ouvi, cara. Que quando eu estou falando eu consigo ouvir. É Arrascaeta. Por que o Arrascaeta? Foi muito mal mesmo, não? Porque o Arrascaeta, eu acho que o primeiro tempo foi bem abaixo do que a gente espera dele, apesar da questão do problema da virose que ele teve. Mas eu acho que o lado esquerdo do Flamengo no primeiro tempo não funcionou. O Felipe Luiz e Arrascaeta não conversavam a mesma língua. O próprio Nazário trouxe a questão dos passos errados. A bola normalmente caía no pé do Arrascaeta e a jogada se perdia. Então, assim, não tem como, apesar de entender que ele fez o sacrifício para poder estar jogando e tudo mais. E é isso que a gente espera do jogador como Arrascaeta. Mas a gente também tem que ser justo com os outros jogadores. E, para mim, o Arrascaeta foi o pior do Flamengo na partida. O pior jogador é o Arrascaeta. Lembrando também que há um outro sorteio aqui também. Tem o do Instagram que a gente já já vai fazer. O do Instagram é uma parceria com o Foot Fanatics. A gente vai sortear a camisa número 3 do Flamengo. Teve lá a promoção. Ainda está rolando a promoção, inclusive. Você tem que seguir o Foot Fanatics, o Coluna do Fla e marcar 3 amigos para concorrer a camisa. E todo mundo que está mandando o superchat aqui, como o Paulo Ricardo, está concorrendo também a capinha personalizada da Spirit One, capinhas oficiais do Flamengo, capinha de celular. Paulo Ricardo, o Inter não estava a mais 600 minutos sem levar gols. E levou 2 gols em 4 minutos. O que a imprensa paulista vai falar amanhã? Isso aqui é Flamengo. Ele botou o Inter N, acho que ele quis dizer, o Inter estava a mais de 600 minutos. E é, tomou gol. Não por falta de um, tomou 2. Nazário, deixa eu ver aqui o que a galera falou dos bolamuxas antes de passar para você. A galera aqui, o Carlinhos Castro disse que foi o Arão o bolamuxa. Juscelia Florencio disse que foi o Gabigol. O Felipe Torres, o Arrascaeta. O Glauco Abreu dizendo que foi o Abel. Esse não conta, parceiro. O Abel foi o Gabigol e o Marco Antônio foi o Gabigol. Dá o seu voto, Nazário, e comenta aí o que você acha. Você acha que o Gabigol foi o bolamuxa? Não. Gabigol, o bolamuxa, não. Para mim, o bolamuxa foi o Arrascaeta, mas a gente acabou descobrindo o porquê. Ele estava com a virose. Não é normal ele jogar do jeito que jogou hoje. Jogou no sacrifício. Realmente, é muito complicado jogar. Já é complicado o cara ficar normal. Jogar, ainda mais em alto nível, é muito mais complicado ainda. Em função disso, ele acabou sendo o bola moxa. Mas é um craque de bola. Agora, o Gabigol, não. Inclusive, o Gabigol teve uma participação, na minha visão, bastante interessante no primeiro gol. Ele deu a bola para o Bruno Henrique, puxou a marcação para a esquerda. O Bruno Henrique girou para o outro lado. Aí, tomou aquele carrinho, caiu. o Gerson, deu o totózinho para ele, frieza total. Agora, um outro detalhe também, bastante interessante, é a frieza do Gerson, tanto nas jogadas, quanto nas provocações dos jogadores. Ele tomou uma pancada, levantou e ficou garoto, olhando como se nada tivesse acontecido. E isso irrita muito mais o jogador adversário. e hoje estava de parabéns. O que seria ficar garoto? É uma gíria que não é da minha época. Ficar garoto. Olha só, você ficar garoto é ficar soberano. Tomou um porradão, levantou e, em geral, o cara, o adversário te dá uma porrada para te provocar, igual o Sobs fez com o Gabigol, que ficou gritando na orelha dele e o Gabigol esquentado. O Gerson tomou uma pancada, levantou garoto, levantou tranquilão, soberano, e isso deixa o jogador adversário mais irritado. Sabe o que me deixou? Está aí a explicação. Sabe o que me deixou preocupado? O Rafinha, no começo do jogo, cara, parecia que ele estava naquela pilha de sempre, entendeu? Mais que o Tato Amarelo. Ele deu esporro no árbitro, ele deu esporro no Bandeirinha, ele deu esporro no Edenilson, ele deu esporro no Patrick, ele deu esporro no Lindoso, ele deu esporro no Pablo Mari, ele deu esporro em todo mundo, só não deu esporro no JJ. Só faltou das porra no JJ. E assim, na época o Sobs, ele ia discutir com o JJ, que ele levantou para discutir com o Gabigol, o Gabigol foi retirado pelo JJ e ele ia botar o dedo na cara do JJ para falar, mas sei lá, esses caras são bem doidos. Nem respeita os idosos, o Sobs. Não faz mal, você também não respeita o Nazário, que é idoso. mas o Nazário está além do idoso, o Nazário é quase o Tutankamon brasileiro, entendeu? Em vida. Mas vou falar para vocês o seguinte, isso é muito comum, cara, principalmente quando os jogadores sabem que do lado de lá, no caso, o nosso lado, tem alguns jogadores que são esquentados, como o Gabigol, o Rafinha, e aí os caras começam a provocar, começam a falar merda, começam a gritar, coisa e tal, porque sabem que em algum momento o cara vai ficar irritado e vai explodir, assim como o senhor Guerreiro também, que é muito nervosinho. E aí o que preocupa também a mim é o Rafinha. Rafinha estava em quatro jogos, três cartões. Agora mais um cartão, embora seja outra competição, mas ele tem que ficar com o pavio mais curtinho, mais devagarzinho, porque por todo jogo, quase, ele toma um cartão amarelo. É verdade. Me preocupei no começo do jogo, porque ele deu aquelas duas estouradas, bateu boca com o Guerreiro, levantou para discutir com o Álvaro, eu falei, cara, não vai durar 15 minutos, né, cara? Não vai durar 15 minutos. Mas eu achei, cara, que é o seguinte, o Rafinha ainda está se adaptando, porque lá na Alemanha ele quase não tomava cartão, cara. E aqui ele está, parece que está se adaptando ainda ao futebol e algumas entradas aqui e realmente eu não acho para a falta, mas os caras marcam falta e é um jogador que chega duro. Ele é um jogador de libertadores mesmo, ele chega com vontade, chega para ganhar, coisa que eu senti falta um pouco em algumas divididas com o Patrick, né? O Patrick ganhou duas divididas, uma dividida do Everton Ribeiro e outra do Cuejá no pé de ferro. Ele deu uma caneta no Arrascaeta e ainda pegou a bola do Cuejá para quem disputou a bola com ele. É, mas no pé de ferro o Flamengo perdeu quase todas, né? É, cara, assim, é o que eu tinha falado antes. Foram vários avances que no pé de ferro o Flamengo perdeu. O time do Internacional é um time muito físico e veio claramente para destruir apenas as jogadas. Não deixou o Flamengo criar, mas não criou o terminário. Foi aquele 0x0 modo rento. Ah, que era bom para eles, né? É, aí o Flamengo chegou com a malemolência lá clássica do Flamengo do JJ e desarmou os caras. Agora, essa questão, cara, vai ficar muito para a classificação do Belarrio porque o Flamengo vai poder usar inúmeras estratégias e, inclusive, ficar esperando o Internacional dar um mole para poder fazer outro gol. Aí, chegando uma perguntinha aqui para um amigo meu lá de Brasília, Nunes. Pergunta aí se o Abel gostou de torcer para o Inter. Chupa, Abel! Boa! Lembrando... Quero ver o videozinho dele amanhã. Inclusive. Pois é, cara. É, o Abelão que deve estar triste, né? Porque falou abertamente que ia torcer para o Internacional de Porto Alegre e agora deve estar... Não, não, mas ele tem que ficar lá porque, assim, ele tem que torcer para o Inter mesmo porque ele dá uma sorte e sorte. É, realmente, muito mal, né? O comentário ridículo do nosso querido... Querido não, né? Querido é irônico, né? Abel Braga. Lembrando, vamos aqui, ó, começar já aqui os preparativos para o sorteio. Tem dois sorteios hoje para serem realizados. O primeiro é do Instagram, né? O primeiro não. O primeiro vai ser do superchat da capinha da Spirit One. A gente já vai realizar aqui o sorteio e já, já a gente faz aqui o do Instagram. Vamos começar, então, já para o sorteio da capinha. alguém está com a capinha da Spirit One aí para mostrar para a galera? Nazário, está aí, Nazário? Espera aí que eu vou mandar meu secretário pegar aqui. Calma aí. Iago! Iago! Ô, Kika, tem uma polêmica aqui do Nazário, hein? Polêmica. O Ian falou aqui, o Ian Souza, abraça, Ian. Lá no clube de membros, lá você vê essas tretas, hein? Ele falou assim, chupa belo, Nazário, mas você passava pano para ele antes, hein? Rá, rá, rá. Chamou para o Jesus, hein? Eu era a favor, eu sou a favor, eu era não, eu sou a favor de projeto. Então, assim... Projeto? Então, era com o Abel, não. Projeto? Projeto, não é com o Abel, não. A galera estava querendo queimar o cara logo no início e depois a gente viu que realmente ele é um bosta, né? Mas... Valeu. O período médio de um torcedor, de um treinador no Flamengo era de cinco meses até, então, a estadia do Mr. Vinho, Clube do Vinho. Ou seja, você admite que apoiou ele, então, e que estava errado? Foi? Não entendi. Você admite, então, que apoiou ele e estava errado, né? Não, ele estava errado. Passa pano. Beleza. Fazer o quê? Só quem não muda de opinião é uma porta. e eu tenho a humildade de falar, pô, eu estava errado. Você muda de opinião porque você é uma janela. Vamos lá. Aqui, ó, já realizamos o primeiro sorteio, o sorteio do Superchat, aqueles que concorrem à capinha personalizada da Spirit One. O seu secretário apresentou aí a capinha ou não, Nazário? Estou aguardando aqui que ele... É capinha ou capinha? Capinha. Capinha. Tem a capinha e tem a capinha. Põe o Iago na transmissão aí para ele dar um alô para a gente, Nazário. Iago, vem cá. Dá um alô aqui para a rapaziada. Vem cá, porra. O que ele está falando aqui para você dar um alô? Pô, estou chamando aí para dar um alô, cara. Seu neto, Nazário? Seu neto, Nazário? É meu filho, porra. Sacanagem. Sacanagem com o neto do Nazário. É, olha só. Realizamos o sorteio aqui. Obrigado, Iago, pela sua participação. Realizamos aqui o sorteio e o vencedor, a produção está colocando aqui, que foi o Gabriel HB Figueiredo. Eu acho que é lá de Portugal. De Portugal. É, rapaz. Portugal é de Portugal. Ganhou a capinha da Spirit One. A gente tem um problema, a gente não manda a capinha para fora do Brasil, mas é de certeza que essa pessoa tem algum contato aqui no Brasil. Entre em contato com essa pessoa e entre em contato aqui com a produção do Coluna do Flá. A gente organiza aí o envio aqui para o Brasil da capinha. mande um contato aqui pelo WhatsApp 021-981-3535-3535 981-3535-3535 O telefone está aqui na descrição desse vídeo também. E também está aqui na mão o sorteio do vencedor da camisa oficial do Flamengo, camisa número 3, que é aí nossa parceira nessa promoção. O Fute Fanatics. Diga, meu nome está aí? Infelizmente, seu nome não está, graças a Deus, porque senão a gente teria que melar a parada. Entendeu? Olha só. Vamos dizer então, vamos dar aqui o nome da vencedora. É a Talita. Talita Sokcha. Vamos lá. Talita Sokcha. Não, desculpa, desculpa, desculpa. Ih! A Talita Sokcha, a Sté Charna e a Vanini Vanini são os amigos que foram marcados pelo arroba Pelimbre. Pelimbre. A produção vai colocar o nome aqui do vencedor, do vencedor da camisa número 3 do Flamengo. Vai subir aí no chat a qualquer momento. O Nazário, dá o seu boa noite aí, Nazário. Bom, agradecer aí ao Kika, Oliver Rá, Mr. Brum, produção, o nosso querido, inestimável, maravilhoso, o brabo tem nome, Rafinha Penido, JP, o Bachinho, que fica enchendo o saco da gente aqui. E, porra, essa galera maravilhosa que deu show, batemos meta, lotou Maracanã e está sempre apoiando a gente. Ó, larga esse dedão aí no curtir, no compartilhar, acione o sininho. Todo dia, agora, tem conteúdo, segunda-feira, tem resenha, tem os jogos, tem opinião, tem a mesa do Kika. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado e vamos nos encontrar no jogo do final de semana, depois de semana que vem contra o Inter de novo. Ó, é nós, rapaziada. A lei é o Mengão. Obrigado, Nazário. O senhor, boa noite, Cristiano Oliveira. Galera, boa noite, boa noite, Fabrício Kika, boa noite, Brum, boa noite, Nazário. Nazário, aliás, que a gente vê quando a pessoa é velha que tem por seus é uma merda, né? Ninguém usa chapéu e touca ao mesmo tempo, só o Nazário. É estilo, cara, você não sabe como é que era o estilo no Egito Antigo, pô, às vezes era desse jeito. Boa noite, galera do Chate, esteve com a gente mais uma vitória do Mengão, rumo à classificação, rumo às semifinais. Queria agradecer também ao Rafa Penido e o JP que estão invictos com o Mengão. Então, é importante essa galera, não espera notificação, rapaziada, chega aqui, sintoniza 21 horas no canal do Crono do Flá, estamos aqui com os programas todos os dias, vem com a gente, tamo junto, valeu! Matheus Brun, seu boa noite. Valeu, Kika, boa noite, Nazário, boa noite, Oliveira, boa noite, produção, que deu dois esporros na gente hoje. Boa noite também para o Penido, para o JP, para todo mundo, como diz o Nazário, de leste a oeste, do norte ao sul do Brasil e também de fora desse mundão de meu Deus que acompanhou a gente fazendo aquele convite para se inscrever no canal, virar membro, acompanhar. Cara, bota aquele lembrete todo dia, na hora que você abre o celular, você vai na agenda, você tem lá todos os dias, bota lá, nove horas, coluna do Flá, que a gente vai estar aqui junto, essa grande família unida para levar sempre debate, descontração, informação, mas muita opinião e sempre com muito respeito com o Flamengo, com vocês que acompanham a gente. Então, assim, muito obrigado, a gente se encontra no domingo também em mais uma transmissão, amanhã tem também mais um debate, tem programas aqui, vai ter muita opinião também para a gente poder falar sobre esse jogo e quarta-feira que vem tem, se Deus quiser, a nossa classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Tá certo, galera? Tamo junto e misturado, mandar um abraço aqui antes de terminar para o Thiago Larusso, para o Michel Correia, para o Gabriel Henrique, para o Teodomiro Porter, para o Neto Lopes, para o Gilberto Camarelli, para todo mundo, para o Renato Galhóis, para o Sérgio Beato, para o Darth Vader, que está acompanhando a gente da Estrela da Morte, para o Matheus Avarenga, para o Jonathan Alves, para o Marcel Catayama, a galera toda chegando junto com a gente até essa hora, já virando a noite, acompanhando o Coluna do Flá, o Pedro Henrique Dias, o João Batista, todo mundo, Edmilson dos Reis, o Fabrício Barbosa, a galera chegando junto, sempre acompanhando a gente, muito obrigado galera, isso aqui que a gente faz também é para vocês, um forte abraço, saudações do Bruno Negras e até a próxima. Muito obrigado Bruno, muito obrigado pela sua participação, obrigado Nazário, obrigado Cristiano Oliveira, também obrigado ao JP Granetti, ao Rafael Penido, que participou aqui, fez essa transmissão brilhante, 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 a essa galera toda que participou aqui com a gente, o João Batista, o Marcel Catayama, o Pedro Henrique Dias, todos os outros nomes que o Matheus Bruno também citou, o Glauco Abreu, não se esqueça, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, e faça parte dessa família que tem mais de 240 mil e 500 pessoas, batemos quatro metas hoje, já temos mais de 240 mil pessoas, uma transmissão recorde aqui do Colômbio do Flá, um dia realmente, um dia perfeito, uma noite perfeita aí, para a gente, a galera ainda está mandando o seu salve, Zueira do Besta, Vitor Lourenço Júnior, Pedro Henrique, Josiane Resistência, um beijão para você, mais um, Alain Lucive, Alessandro Lopes Aguiar, manda um alô para Paraty, um alô para Paraty, Paraty do meu coração, cidade que eu mais gosto no Brasil, disparado, Renato Gralhós, Anderson Oliveira, Zueira do Besta, Alain Lucive, todo mundo já chegando aqui, chegando aqui, a gente já está saindo, nos preparando para sair, lembrando que a gente tem programa todos os dias, às nove horas da noite, tem as nossas lives, às segundas-feiras a gente tem o resenha, que acontece nos estúdios do Colômbio do Flá, e durante a semana nós temos os debates, fazemos todas as transmissões de todos os jogos, daqui até o final do ano, todos os jogos do Flamengo com a transmissão exclusivamente rubro-negra, os jogos dentro do Maracanã, inclusive, nós fazemos de dentro do estádio, como fizemos hoje, foi sensacional, mais gente aqui também, o Guilherme Amaral, lá do Porto, de Portugal, o Anderson Oliveira dizendo hoje eu durmo sossegado, Luiz Rocha Brito, saudações de Rondônia, a galera de Alagoas também, o Michael Corrêa, ou Miguel Corrêa, não sei, Michael Corrêa, Isabel Nogueira, Patrícia Pires, o Vitor Adriano, o Márcio Santana, Neto Alves, Alain Lucive, a galera de Fortaleza, o Vitor Adriano, todo mundo chegando para aqui, o Nazário, uma coisa engraçada que o Bruno falou antes da gente sair aqui, é o seguinte, tomamos só dois esporros da produção, a gente está acostumado a tomar muito mais esporros da produção, a produção anda bem boazinha com a gente, dois é na urina, ou era um, aquela 15 minutos, agora está uma mãe, graças a Deus, as pessoas evoluem também, graças a Deus, até porque se a produção ficar muito rancorosa, fica igual o Nazário, vai ficar velho mais cedo, cabelo branco, feio, então assim, acaba que a situação piora. A gente fala do Nazário, só que o Nazário só tem 18 anos, só que aí, o meu sou se estressar, eu. Aí fica mal acabado desse jeito. Eu sou feio, mas sou carinhoso. Valeu, Pedro Sampaio. Depois dessa, encerra aqui. Pelo amor de Deus. Tem controvérsia nisso aí, de ser bonito, é realmente complicado, né? Complicado. Então tá bom, moçada. Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui, como eu disse, todos os dias, às 9 horas da noite, com o Resenha. Fique ligado no canal, participe, participe aqui com a gente e faça parte dessa família que tem mais de 240 mil pessoas. Estamos aqui também todos os dias, lembrando que a gente está junto com o colunadoflap.com, que é o maior site de cobertura da América do Mundo, América do Sul não, do Mundo. Vou falar América do Sul, mas porra, América do Sul não. Se é o maior site do mundo, se é o maior site do Flamengo, claro, é o maior site do mundo. Nazário, só mais uma, antes da gente sair daqui, Nazário, eu quero mais um comentário seu aqui. Time reserva do domingo ou não? Total não. Eu acho que algumas peças devem jogar. Felipe Luiz, por exemplo, Rafinha, para dar mais uma aquecidinha e a gente poupar só quem estiver perto de dar uma encrencazinha. Então, quem estiver bem, bota para jogar para a gente aquecer já para quarta-feira que vem. Beleza. Ô, Nazário, você está querendo atustar alguém com esse visual? Sério? A pergunta é séria agora. Está parecendo chapéu de bruxa, cara. Não está legal não, cara. Na moral, não está maneiro. Estou tirando o conselho de amigo, cara. Não está maneiro não, velho. Está tranquilo, irmão. Deixa essa parada aí. Pergunta para a rapaziada se está bom ou se está ruim. Rapaz, você tem certeza que você quer isso, Nazário? Eu estou tirando mais uma vez. Vamos acabar, senão vai dar banzé. Muito obrigado a vocês que participaram. Nos vemos amanhã às nove horas da noite. Fomos!